E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos continuar o assunto da genética, o assunto amplo, né? Vamos falar aí da teoria de Harding e Riemberg. Uma teoria matemática, seguindo aí a linha de Mendel, né? Que foi um cálculo matemático. Só que a partir do processo, né? De pensamento qualitativo e quantitativo, começou-se a surgir aí vários matemáticos que começaram a interagir com a biologia. Interessante, né? Mostrando e provando que os cálculos de Mendel estavam certos. Vamos entender? Estão prontos? Então vamos lá. Harding, um matemático inglês, e Riemberg, um matemático alemão, propuseram em 1908 a teoria de Harding e Riemberg do equilíbrio das populações biológicas. Então, que cálculo é esse? É um cálculo alélico, é um cálculo quantitativo que, se você seguir um conjunto de regras, você é capaz de prever como uma população animal, com uma determinada carga genética, irá se comportar ao longo do tempo. Então, se você souber a frequência dos dominantes e recessivos de uma população, você é capaz de prever como é que a próxima população, ela vai se comportar, caso a população base alélica, tanto no genótipo quanto no fenótipo, seguir um conjunto de regras. Então, eu posso, por exemplo, ser um fazendeiro e ter ali um conjunto de animais no meu plantel, e eu tenho ali um reprodutor, uma matriz, e essa matriz que foi comprada, ela acabou de cruzar com as vacas e eu tive um monte de filhotes. E agora eu vou colocar esses filhotes soltos com as outras vacas para reproduzir. Sabendo a carga alélica dos filhotes, das que vão receber o seme dos filhotes dos cruzamentos, eu sou capaz de calcular em quantos anos aquele meu plantel vai se transformar. Vamos supor que o novo filhote, ele tenha em média, ele dê para cada filhote nascido, um ganho de peso de 20%, eu sou capaz de calcular em quanto tempo eu vou ter 100% do meu plantel com a melhoria de 20%. Se isso é possível, se isso não é possível, se eu vou ter que usar outros métodos. Então, no agronegócio, na biologia qualitativa, esses cálculos são preponderantes. E o que é que eu tenho que levar em conta? Eu tenho que ter populações grandes, muito grandes, não pode ser um estado pequeno. Eu tenho que deixar o cruzamento dessas populações ocorrer a uma casa. Eu não posso condicionar o cruzamento, eu não posso pegar um filhote, né, ó, você cruza com você e... Não, eu não posso fazer isso. Então, não vai entrar no cálculo matemático. Eu não posso deixar entrar uma carga genética nova no meu plantel, tá? Eu não posso deixar ter imigração. São aqueles ali e acabou. Eu tenho que entender que não está acontecendo mutações genéticas, né, na minha população. E eu tenho que fazer com que a seleção natural, né, não altere a minha carga genética. Eu não posso deixar que fatores externos influenciem o meu rebanho, as minhas matrizes, os meus analisados. Porque senão eu vou fazer um cálculo já, já, que ele já não existe mais, porque ele foi tirado do processo e aí não funciona. Então, vamos entender o seguinte, ó, isso aqui é um cálculo matemático. Então, para Hard e Heimberg, toda a porcentagem, a probabilidade de um determinado gênio que sempre vai estar em pares, tem que ser 100%. Então, a Hard, ele falou o seguinte, ó, a somatória dos dominantes mais os recessivos tem que dar 100%. Então, Azão mais Azinho é igual a 1. Bom, esse é o gene individual. individual. Não é o genótipo. Isso aí é o cálculo alélico. Azão mais Azinho é igual a 100%. Então, se eu tiver, por exemplo, 80% nos Azões, eu tenho que ter 20 no Azinho. Se eu tenho 70% no Azinho, eu tenho que ter 30% no Azão. Ok? Como é um cálculo matemático, ele trocou, tá? É comum você ver a troca. O Azão, ele simbolizou pela letra P e o Azinho pela letra Q. Então, fica P mais Q é igual a 1. Mas entenda, entenda, os alelos, segundo Mendel, estarão em pares. Mas, não é isso? Eles só estarão sozinhos na hora da formação dos gametas, na hora que eu for dar para alguém, né? Na meiose. Mas, na carga genética de uma pessoa, eu tenho cor do olho do meu pai e da minha mãe, cor do cabelo do meu pai e da minha mãe, quantidade deles na mão do meu pai e da minha mãe, então ele sempre vai estar em pares. Então, o que é que Mendel fez? Ah, eu tenho que fazer aí um cálculo matemático, né? Eu vou pegar a somatória dos 100% de um indivíduo, Azão, Azinho, e cruzar com a somatória 100% de uma pessoa, Azão, Azinho. Mas, por que ele não cruzou dois homozigotos dominantes ou dois homozigotos recessivos? Porque isso não é o que acontece na natureza. Na natureza, você sempre tem os dois genes fluindo com porcentagens diferentes. Verdade, mas eles estão fluindo ao longo do processo. Então, entenda. Quando eu pegar o Azão na coluna, eu vou formar o quê? No quadro de Punetti, um indivíduo homozigoto dominante. Mas, para Hart e Heimberg, ele não formava um indivíduo homozigoto dominante. Ele formava um indivíduo Azão vezes um indivíduo Azão. Um número multiplicado por ele mesmo, não é ele elevado ao quadrado? Não é isso? Eu aprendi isso na matemática. Então, eu pego o Azão vezes o Azão da Azão ao quadrado. Opa, já tenho aí uma incógnita. Azão ao quadrado. Igualmente, eu pegando o Azão dessa coluna com o Azinho da linha, ou o Azinho da coluna com o Azão da linha, eu vou formar indivíduos Azão, Azinho. Lá no quadro de Punetti, são indivíduos diferentes. Não são indivíduos diferentes, não são indivíduos diferentes, são indivíduos heterozigotos. Aqui não. Aqui, eu tenho dois indivíduos que são multiplicáveis com números diferentes. Então, eu vou formar duas vezes Azão, Azinho. Agora, se eu pego o Azinho dessa coluna com o Azinho dessa linha e multiplico, no quadro de Punetti eu teria um indivíduo recessivo, homozigoto. Aqui não, eu estou multiplicando um valor por ele mesmo. Então, eu tenho Azinho ao quadrado. Aí, eu teria a equação Azão ao quadrado mais duas vezes Azão, Azinho, mais Azinho ao quadrado. Tem que me dar quantos porcento aí na probabilidade? 100%. Mas, lembre-se que o que ele faz? Ele troca o Azão pelo P e o Azinho pelo Q. Então, o cálculo é P ao quadrado mais duas vezes PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. Pronto. Aí, eu tenho as duas equações de Harding e Hemingway. A primeira equação, P mais Q é igual a 1, vê o alelo. E a segunda equação, P ao quadrado mais duas vezes PQ mais Q ao quadrado é igual a 1, vê o gene, o genótico. Vamos resolver uma questão para a gente entender. Vamos resolver uma questão. Ela fala, essa questão ia ao lado, ela fala o seguinte. Em uma determinada população humana, o loco, o que é o loco? É o local onde fica o gene. O loco Azão está em equilíbrio populacional. Então, ela está seguindo todas aquelas regras que Harding colocou, tá bom? E aí, ele tem a seguinte carta populacional. Os Azão Azão dá 16.200 pessoas, não é isso? Os Azão Azinho dá 3.600 pessoas e os Azinho Azinho dá 200 pessoas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar a minha população. Então, 16.200 mais 3.600 mais 200 dá quanto aí? Dá exatamente 20 mil pessoas. Aí, a questão fala, levando em conta a tabela e que está tudo em equilíbrio, me dê a porcentagem do gene Azão na população, quantas pessoas formarão gametas com gene Azão, me dê a porcentagem disso, e quantas pessoas serão heterozigotas? Olha a pergunta. Ele quer dois cálculos. Ele quer a porcentagem de fluxo de troca reprodutiva do gene Azão nessa população aí. Quantos porcento tem de gametasão? E quanto nessa população vai ser heterozigoto? A primeira coisa que você tem que saber é a frequência do A. Do A enquanto alelo. E aí, quando eu pego o Azão Azão, o Azão Azinho e o Azinho Azinho, quem é o melhor objeto observativo desse quadro? Não pode ser o Azinho Azinho. Não pode. Porque não é o gene que eu quero estudar. Não pode ser o Azão Azinho, porque ele está miscigenado. Ele é heterozigoto. Como é que eu vou saber a porcentagem daquilo ali? Então, só sobra quem, gente? O Azão Azão. Óbvio. Eu vou pegar a quantidade de indivíduos que tem o gene Azão Azão, de 16.200, e vou dividir pela população. 16.200 dividido por 20.000 dá quantos porcento? 81% da população carrega o genótipo. O genótipo Azão Azão. O genótipo, não o alelo. A partir de agora, sabendo essa frequência de 81%, eu consigo calcular o alelo em si. O que é o inverso de elevar ao quadrado? Não é tirar a raiz? Então, simples. Ora, lá naquele cálculo, eu achei quem? Eu achei P ao quadrado, não é? P ao quadrado, não era ele que simbolizava o Azão vezes o Azão. Então, naquela fórmula, eu achei só aquele P. Então, eu posso desconsiderar o restante da fórmula? Deve. Eu garanto para você que esse P mais o 2PQ mais o Q vai dar 1 no final. Mas, eu vou desconsiderar. Vou olhar só e isolar. Isolar o P ao quadrado. Então, eu pego esse P ao quadrado, que é 81%, que é a mesma cor de 0,81. E quero ver da forma base, alélica. Então, eu vou pegar o P, que é a forma base, e vou tirar a raiz desse 0,81. Que vai me dar quanto? 0,9. Então, agora eu já respondi a primeira pergunta da questão. Já estou garantindo para você que a frequência de Azão dentro da população é 90%. Agora, nós vamos saber a frequência de Azinho. Parece mesmo óbvio, não é não? Se P mais Q é igual a 1 e P é 0,9, Quanto é que vai ser Q, que é o Azinho? 0,1. P, 0,9, mais Q, 0,1, é igual a 1. Então, eu posso pegar esse P mais Q, que é igual a 1. Pego esse 0,9, jogo para o outro lado da igualdade, diminuindo o 1, vai dar 0,1. É meio óbvio. Então, agora eu já sei que Azão é 0,9 e Azinho é 0,1. Agora, eu vou responder a última pergunta. Qual é a frequência dos heterozigotos? Ficou fácil. Quem é o heterozigoto daquela fórmula P² mais 2 vezes PQ mais Q²? Muito bem. O 2 vezes PQ. Aí, eu boto 2 vezes PQ igual a 2 vezes 0,9 vezes 0,1. Aí, 0,9 vezes 0,1 vezes 2 vai dar quanto? 0,18. Opa, já acabei de achar a resposta. Eu não botei as opções. Mas a resposta correta seria o quê? O item que tivesse 0,9, que simbolizaria o Azão, mais 0,18, que simbolizaria o Azão Azinho. Bem, pessoal, foi essa a nossa aula da teoria de hard. Eu espero que vocês tenham entendido, entenderam principalmente como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, a genética envolvida. Espero que vocês tenham entendido. E nas próximas aulas, eu vou trazer exercícios respondendo algumas questões da teoria de hard. Ok? Obrigado aí pela atenção de vocês. Até um bom dia.